Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio Planalto, onde o presidente em exercício, Michel Temer, participa da cerimônia que será formalizada a abertura de mercado para a carne bovina brasileira nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia que marca a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina em natura brasileira. Ouviremos as palavras do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Boa tarde, todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento o nosso presidente em exercício, presidente da República do Brasil, Michel Temer, ministro de Estado e Relações Exteriores, José Serra, ministro de Estado Interim da Indústria e Comércio Exterior de Serviço, Marcos José de Lima, ministro do Turismo, Alberto Alves, que se encontra conosco, também o excelentíssimo governador do meu estado, do estado de Mato Grosso, doutor Pedro Taques, o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, que está aqui conosco também, embaixadora dos Estados Unidos, da América, aqui no Brasil, senhora Leilani Ayualdi, seja bem-vinda. Senador Cidinho Santos, também do estado do Mato Grosso, deputado federal José Silva, deputada Marinha Raup, também a deputada federal de Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, os deputados federais aqui presentes. Quero, enfim, cumprimentar todos os demais presentes, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de podermos hoje, nesse evento aqui no Palácio do Planalto, trocarmos as cartas de equivalência entre Brasil e Estados Unidos para possibilitarmos a ida de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Esse é um evento que há muito tempo é trabalhado pelo Brasil, trabalhado também pelos Estados Unidos. Muitos ministros que me antecederam tiveram um papel importante e fundamental. Presidentes que também antecederam o presidente Temer tiveram envolvidos. O que nós fizemos e sobrou para nós, quando você herda alguma coisa, são as coisas boas e as coisas ruins também. E a nós coube esse privilégio de fazermos, então, esse evento final. Mas gostaria de fazer aqui um reconhecimento a todo o nosso sistema de controle, de sanidade, dos técnicos que estiveram envolvidos nesses últimos anos nesse processo. O que nós vamos fazer hoje não é um acordo comercial. O que nós estamos fazendo hoje é o reconhecimento de que o status sanitário dos Estados Unidos e do Brasil são parecidos, são iguais. Eles se complementam. E isso faz com que o Brasil seja reconhecido, não só pelos Estados Unidos, mas uma boa parte do mercado internacional, ele se abre a partir desse momento. A partir do momento em que nós temos esse status sanitário resolvido, outros países virão. Então, a maior vitória, presidente Temer, que nós temos nesse momento, é de dizer que o status sanitário brasileiro, ele é compatível com o americano. E tem países no mundo que dizem, eu só compro ou aceito essa mercadoria se os Estados Unidos o fizerem. Então, o que nós estamos recebendo, muito mais, muito mais do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. Então, o senhor percebe, presidente, que é um caminho e uma avenida larga que nós estamos explorando. E eu quero aqui também fazer um agradecimento e um reconhecimento da nossa chancelaria, através do nosso chanceler, ministro Serra, o quanto é importante termos uma política e termos uma noção, termos um número, um rumo para onde nós queremos ir. E esse último evento nos Estados Unidos demonstrou muito claramente de que quando nós temos um objetivo, quando nós queremos ir a um determinado lugar e todos trabalham na mesma direção, as coisas acontecem. Tivemos nos últimos momentos algumas indefinições que imediatamente acionei o ministro Serra, que acionou a embaixadora, que foi acionado o presidente da República. E eu diria que todos nós que estávamos lá, os técnicos que estávamos lá, ficamos aguardando definições superiores para que a gente pudesse levar adiante. Então, quando se tem rumo, quando se quer chegar, quando todos trabalham na mesma direção, o objetivo é alcançado. Eu quero agradecer a embaixadora, a vossa excelência, ao Clay, que é o nosso adido, o adido de vocês aqui nos Estados Unidos, também ao Rangel, ao José Luiz, todos do Mapa, que se envolveram nessa questão, o Odilson, nosso secretário da SRI. E, amigos, nós não fizemos as coisas sozinhos. E não fizemos no tempo que nós queremos. Todos são absolutamente importantes nesse processo. E acho que hoje o principal aqui, nesse evento, é efetivamente reconhecer as pessoas que trabalharam ao longo desses anos para esse processo. E fica uma lição para o Brasil, presidente, fica uma lição para nós, que nós temos que reforçar o nosso sistema de segurança, nosso sistema de defesa no Brasil. Não podemos descuidar. Porque eu sou produtor rural. Eu sei produzir, eu sei fazer volume, até sei vender do outro lado. Mas se não tivermos as duas coisas que me referi aqui, uma diplomacia que converse e um sistema de defesa que atenda aos interesses do Brasil e dos demais países, não existe mercado, não existe o que fazer. Então, no dia de hoje, eu quero louvar e agradecer o esforço de todos os demais. A nós, eu como ministro, coube, por último, ser, poderia até dizer, privilegiado de estar presente neste ato. Mas o trabalho que foi feito é devido aos nossos colaboradores do MAPA, os colaboradores também lá do sistema de defesa americano, e todos nós, pecuaristas, agricultores, que há muitos anos trabalhamos para que isso pudesse acontecer. Presidente, eu fui convidado por V. Exª para estar à frente do Ministério da Agricultura e, como sempre, onde eu me envolvo, onde eu me empenho, eu sou uma pessoa de 100% do meu tempo disponível a isso. E tenho percebido que nós vamos crescer muito no setor do agro. Eu coloquei um desafio ao meu time, estou desafiando o sistema produtivo, de todos os sistemas, para que a gente saia de 7% do nosso comércio mundial, uma participação no comércio mundial, para ir a 10% nos próximos cinco anos. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, é uma meta que podemos perseguir. E, para isso, presidente, nós estamos fazendo algumas mexidas lá internamente no Ministério. Porque, se queremos mais produção, se queremos produto de melhor qualidade, mais uma vez insisto, temos que cuidar e fiscalizar, mas temos que deixar com que a iniciativa privada trabalhe, faça o seu papel. E, olhando internamente dentro para o Ministério, nós faremos uma ação nos próximos dias, quero trazer isso à V. Exª, em torno de 290 a 300 medidas burocráticas serão revistas dentro do Ministério da Agricultura para tirar o valor, o dinheiro, da mão da ineficiência para a mão da eficiência. Porque o dinheiro... O dinheiro sempre é o mesmo. Não existe dinheiro novo na mesa, sempre é o mesmo. Ou está na minha mão, ou está na sua, ou de alguém. Então, eu quero tirar da mão da ineficiência e trazer para a eficiência. E penso, presidente, que o Brasil como um todo deveria também olhar assim. Todos os nossos colegas ministros, todas as nossas entidades, precisam entender que servidor público, ele é importante quando ele diz sim. Ele é importante quando ele autoriza. Em muitas oportunidades, os servidores públicos acham que são importantes porque dizem não. Mas ao dizer não e ao negar para fazer as coisas, nós estamos negando a economia, estamos negando o livre mercado, estamos negando a eficiência. E é nessa direção que o povo espera que nós, como dirigentes do Brasil, olhamos e vamos em frente. Desburocratizando, criando as condições de produzir, sermos cada vez mais produtivos, produtivos cada vez mais eficientes e cada vez com valores melhores para aqueles que consomem. Eu sempre digo que no Ministério da Agricultura, nós temos que ter produção grande com preços competitivos e preços menores que a população precisa. Então, quero, presidente, agradecer a sua participação, mais uma vez, de todos aqueles que colaboraram para esse evento, e dizer que o governador Pedro Taques trouxe uma caixa de carne especial de Mato Grosso, do meu estado. Temos lá um instituto de carne agora que está promovendo a carne matogrossense. Diz ele que trouxe uma para o presidente, uma para a embaixadora. A minha ele disse que vai entregar lá no Mato Grosso. Entregar o presidente. Eu vou ceder a minha para o Serra, então, para vocês perceberem como é a carne matogrossense, um estado esse que tem avançado muito nessa atividade. E, para finalizar, dizer, nós falamos muito da agricultura como um evento que cresceu muito no Brasil, que se modernizou muito. Mas a pecuária, presidente, não ficou para trás. Nós temos feito uma verdadeira revolução desde a criação, da recria, da engorda, da participação dos produtores no sistema. Enfim, o Brasil, no agro, é um país que dá certo e vai continuar dando certo porque está na mão de pessoas que sabem fazer. Eu disse outro dia, numa brincadeira, que se os produtores brasileiros estivessem à venda, presidente, os chineses nos comprariam por alguns trilhões de dólares, porque isso faz a diferença para o Brasil. Um abraço a todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Iald, para efetuarem a troca de cartas de reconhecimento de equivalência dos controles oficiais de carne bovina entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Obrigada. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra. Sr. Presidente, Michel Temer, caro ministro Blairo Maggi, outros ministros presentes, senadores, deputados, querida embaixadora Liliana Ajaldi, que infelizmente se vai do Brasil daqui a algumas semanas e porque tem sido uma excelente embaixadora do ponto de vista dos Estados Unidos e do ponto de vista do Brasil também e que teve um papel decisivo nesse processo que hoje em dia, que no dia de hoje, anunciamos. Na verdade, como foi já insinuado pelo Blairo Maggi, a cerimônia de hoje é a etapa final de um esforço que vem de 17 anos. muito importante ter isso claro. Levado sempre adiante pelo Ministério da Agricultura, pelo Itamaraty e pelos produtores de carne no Brasil. Foi em 1999, numa iniciativa do governo Fernando Henrique, que o Brasil solicitou ao Animal Plant and Health Inspection Service dos Estados Unidos a habilitação das exportações provenientes na época de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Portanto, hoje, nós culminamos uma fase que foi iniciada em 1999. Várias administrações presidenciais atrás e que foram prosseguidas nos anos subsequentes, seja pelos governos, seja pelos Ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores. Depois de demorados os processos de fornecimento de informações, foi no ano passado que se assumiu o compromisso de liberação, de liberalização da carne bovina in natura. Com muito trabalho e esforço técnico entre os dois países, foram concluídas as negociações do Certificado Sanitário Internacional. Com a participação decisiva do ministro Blário neste ano, em Washington, Brasil e Estados Unidos realizaram auditorias recíprocas nos controles de inspeção da produção, concluindo pela equivalência do seu sistema sanitário. Isso é um avanço imenso. É uma vitória do nosso agronegócio e que vai abrir outros mercados. Por exemplo, na semana passada, o presidente estive no México, que aplica restrições à compra da nossa carne, semelhante à dos Estados Unidos. Mas no momento que os Estados Unidos mudam o seu critério, temos um argumento a mais para mudar a posição mexicana e para que ela seja sustentada e defendida. Eu tenho chamado sempre a atenção para o fato de que no comércio internacional as barreiras não tarifárias são um impedimento insidioso à exportação de nossos produtos, à expansão das nossas exportações. É um impedimento insidioso. Ao contrário das tarifas de importação, que são impostos, como se diz em espanhol, os arancelos, que são transparentes e foram até reduzidas o imposto que se cobra, para a maioria dos produtos, as medidas não tarifárias assumem formas diversas e, por isso, é muito mais difícil combatê-las. Para o Brasil, que é um exportador agrícola eficiente, as barreiras não tarifárias são um obstáculo importantíssimo. Os produtos agrícolos nossos enfrentam políticas protecionistas em muitos países, todos do Hemisfério Norte, da Europa e da América do Norte. Por isso, apesar de todas as rodadas as negociações na OMC, o problema continua e, algumas vezes, nós, inclusive, levamos, como já fizemos, para a solução de controvérsia dentro desta Organização Mundial do Comércio. Nos acordos de liberalização comercial entre dois países, muitos excluem os produtos agrícolas da liberalização. É onde há a proteção mais cheirosa no mundo inteiro. Agora, em geral, de que são, que medidas são essas? São sanitárias e fitossanitárias. Tem um objetivo legítimo quando evitam que doenças e pragas se espalhem e prejudiquem a produção ou os consumidores, mas que podem ser utilizadas e o são como instrumentos protecionistas. Por isso, o Ministério da Agricultura e o Itamaraty têm trabalhado com afinco e coordenação, utilizando a nossa rede de embaixadas para cumprir com as exigências dos países importadores quando elas são legítimas e para combatê-las quando são ilegítimas, com todos os instrumentos disponíveis, inclusive com recurso, como eu disse, ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, como é o caso agora, por exemplo, de medidas adotadas pela Indonésia, que nós entramos na OMC para forçar a mudança. não temos dúvida de uma coisa, da qualidade do produto do campo brasileiro. As carnes bovinas brasileiras são exportadas para mais de 136 países no mundo todo, pondo o Brasil na posição de principal exportador mundial, uma parcela de 20% do mercado mundial, de cada cinco bifes, digamos, que são consumidos, um vem do Brasil, no mercado mundial. São cerca de 1,4 milhões de toneladas por ano, com as quais o Brasil ajuda a alimentar a população mundial e que, no ano passado, renderam essas exportações 6 bilhões de dólares. Eu tinha um número que conferi com o ministro Maggi. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos a médio e longo prazo, estando implementada e as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial, perto de um bilhão de dólares. Fica lá o nosso governador Pedro Taques, feliz da vida. Eu não sei quanto, mas um terço disso deve ir para o Mato Grosso. E para o Mato Grosso do Sul também alguma coisa, porque eu vi o senador Moca aqui que vai notar a omissão, no caso. Mas os dois Estados se dividem nessa questão exportadora. A conclusão para que o processo de autorização para que o Brasil exporte carne in natura para os Estados Unidos é, nesse sentido, um desenvolvimento natural, pelo qual os norte-americanos reconhecem a qualidade do sistema sanitário brasileiro e da carne produzida aqui. Isso é o mais, não é que é o mais, isso tem uma importância enorme, que vai além do mercado norte-americano, como eu dizia. Embora se tenda a pensar na produção de carne como um produto primário e é pouco sofisticado, na realidade, a carne exportada embute um valor expressivo de serviços, insumos industriais, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Contribui dessa forma não apenas para a balança comercial, mas também para o desenvolvimento do emprego e da atividade econômica no Brasil. A pujança do campo brasileiro o atesta. Nós temos hoje a agricultura mais competitiva do mundo num país de grande tamanho e no Hemisfério Sul. Nossa agricultura é realmente competitiva. E tem mais um fator, presidente, que eu tenho sublinhado, é uma agricultura que tende a assimilar um comportamento sustentável, compatível com preservação do meio ambiente. E nós temos que vender essa imagem, esse produto. Isso tem valor nos mercados consumidores. Mostrar que a agricultura brasileira é a que em grande escala mais preserva os recursos naturais. Não sei se todos têm ciência disso, mas nós temos que ter e que propalar e que introduzir na nossa promoção comercial. Aliás, quero sublinhar o trabalho que será feito, já começou, entre a Apex e a agricultura, que vai ser um trabalho de grande envergadura no mundo inteiro. A Apex é a agência de promoção de exportações que tem dado, tem tido um papel histórico importante, mas mais voltada para produtos manufaturados. Nós vamos entrar em cheio com a Apex também na exportação de produtos primários e produtos agrícolas. Quero parabenizar mais uma vez ao ministro Blário Maggi pela conclusão desse processo. Blário Maggi é uma pessoa que foi um empresário privado importante e que se transformou num grande administrador público, o que é uma vantagem combinar a experiência privada com a vocação para a vida pública que ele tem e que eu tenho acompanhado desde a nossa jornada no Senado no ano passado nessa nossa legislatura. O que nós estamos fazendo aqui hoje não são apenas anúncios para o futuro, são resultados concretos para o futuro. Agora, em matéria de comércio exterior, é para valer. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República em exercício, Michel Temer. senhores senadores, senadora, senhores deputados, senhor ministro, governador Pedro Taques, vice-governador Cairoli, José Serra, ministro, Blairo Maggi, ministro, meus amigos todos, eu, ouvindo o Blairo Maggi e depois o Serra, eu cheguei à conclusão de que nesses 80 dias de governo, eu acho que nós fizemos coisas boas, mas a melhor que fizemos foi escolher os ministros, como o Serra e o Blairo Maggi. Terminal dúvida disso. Não esquecendo dos outros 21 ministros, naturalmente, não é? Mas eu registro esse fato, senhora embaixadora, porque, como aqui se revelou, este trabalho junto aos Estados Unidos para a abertura do mercado de carne bovina, portanto, de condições sanitárias admitidas pelos Estados Unidos que têm uma repercussão internacional, já que ajuda o senador Cidinho, o senador Blairo Maggi, a senadora Anamélia, o senador Alberto Fagundes, ajuda, na verdade, a abrir o mercado de outras praças. Isto é importantíssimo para o Brasil. e este foi um trabalho, como perceberam, ao longo de muitos anos. Então, nós temos que reconhecer, como reconhecido foi, que outros tantos trabalharam nessa atividade. Mas foi exato e precisamente no momento em que o Blairo Maggi chegou ao Ministério da Agricultura, que ele, com a sua versatilidade na área privada e na área pública, conseguiu ir aos Estados Unidos e lá batalhar enormemente para obter este ajustamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Aliás, não foram poucas as vezes que ele nos telefonou e telefonou ao ministro Serra porque dizia a ele, senhora embaixadora, eu não arredo o pé daqui enquanto não tiver a assinatura deste acordo. E a senhora embaixadora, aqui vão também as homenagens do governo brasileiro, fez todo o possível, todo o esforço, manteve todos os contatos possíveis com as autoridades americanas a fim de que hoje nós pudéssemos aqui comemorar este evento. E o Blairo me dizia que aqui há pecuaristas, agricultores, fornecedores, a mais variada gama daqueles que se voltam para a agropecuária e para o agronegócio negócios no Brasil. Interessante, viu, Blairo, o que eu imaginei quando me falaram que nós íamos fazer essa troca de cartas, de documentos, eu imaginei que nós teríamos 20, 30 pessoas e até num primeiro momento faríamos no meu gabinete pessoal. Mas, ao depois, verifiquei um interesse muito grande, porque isto foi ajustado na sexta-feira, e de sexta-feira para cá nós temos não só a presença quantitativa muito expressiva, mas igualmente qualitativa. E, sobre ser qualitativa, o entusiasmo com que todos aplaudem estas medidas. De modo que eu também quero me incorporar a esse aplauso, dizer que... dizer que o Blairo tem muito pela frente. Quando ele diz assim, olha, nós vamos passar de 7% das exportações, para 10%, e ele diz, trabalhe os 100%, você vai trabalhar 150% para chegar aos 10%. Tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. Portanto, meus amigos, minhas amigas, eu me sinto muito compensado, porque coisas que, ao longo do tempo, demoravam enormemente, não vou aqui relatar as questões todas que foram decididas nesses 80 dias, mas eram questões que trafegavam, mais ou menos, seja no legislativo ou seja no executivo, há dois, três anos, ou dez meses, onze meses, nestes dias nós fomos tudo resolvendo. De modo que, mais uma vez, o Blairo vem dar o exemplo deste governo que não para, do governo que vai adiante, do governo que quer aquilo que todos os brasileiros querem, a pacificação nacional, a reunificação nacional, a harmonia nacional, a civilidade nacional e, especialmente, o crescimento para gerar um dos primeiros direitos sociais, que é o direito ao emprego. Não há nada mais, não há nada mais indigno para as pessoas do que o desemprego. Não há nada mais indigno do que os empregados. E, veja, um dos fundamentos da nossa Constituição, está logo no artigo 1º, eu tenho repetido isso com muita frequência, é que o Estado tem que fazer o possível para manter a dignidade da pessoa humana. E, quando se pensa no emprego, e eu digo que é o primeiro direito social, nós estamos pensando, precisamente, na dignidade da pessoa humana. Ora bem, no instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente, este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. Por isso, eu quero, mais uma vez, saudar o ministro Blairo Maggi, cumprimentar a todos e desejar, senhora embaixadora, que nós estreitemos cada vez as nossas relações e que os Estados Unidos possam consumir cada vez mais carne bovina brasileira. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de anúncio de abertura de mercado para a carne bovina brasileira nos Estados Unidos. Durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o trabalho junto aos Estados Unidos para a liberação do comércio da carne brasileira tem uma repercussão internacional e a capacidade de abrir o mercado de outros países, como é o caso do mercado do México, que segue regras parecidas com as dos norte-americanos. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.